Vou falar com ele que não tem nada a ver com essa história. Capitão André Luiz, é isso? Capitão André Luiz, qual que é a situação de Ferraz de Vasconcelos agora, amigo? Boa tarde. Fala, Bate. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros está com cinco viaturas nesse deslizamento de terra em Ferraz. Bate, nós temos a informação de uma vítima, um senhor que está desaparecido até o momento. O Corpo de Bombeiros trabalhando em busca dessa suposta vítima. Nós não temos muito mais informações, Bate. Estamos verificando com as equipes no local. Ok. E são duas pessoas, uma pessoa ferida ou duas pessoas feridas, capitão? A informação que chegou para mim, Bate, é que é uma vítima desaparecida, que está sob a terra e que deslizou. Ah, então está confirmada que a pessoa está sob os escombros. Por enquanto, sim. Essa informação vem das equipes que estão no local. Obviamente que nós estamos criando essa informação a todo tempo, mas nós trabalhamos com a hipótese, portanto, de uma vítima que está desaparecida. E é casa, a família, parte da família conseguiu fugir, ou, capitão, o que nós sabemos? É difícil, Bate, nesse momento, falar que existe mais pessoas desaparecidas ou não. A única informação que nos chega, realmente, é que há esse senhor que teria ficado na residência no momento em que houve o deslizamento de terra. Ok, capitão, aqui para São Paulo, depois da tragédia que nós vimos e a gente sabe do trabalho intenso e enérgico que os bombeiros estão tendo para salvar as pessoas, para resgatar os corpos no litoral de São Paulo. Para que isso não se repita aqui na cidade de São Paulo, várias cidades aqui da região metropolitana são tomadas por morro. A pergunta que eu faço para o senhor é, qual que é a orientação? Em qual sinal a pessoa já deve abandonar a casa e buscar um local seguro? Bate, primeiramente, é importante nós monitorarmos, e essas informações são acessíveis através do site do governo, da Defesa Civil, ou mesmo de sites meteorológicos, o acumulado de água durante dias. Então, a gente sabe que quando chove muito por dias seguidos, o solo encharca, e pessoas que moram em locais de risco, eles já são orientados com relação a isso. Outro ponto importante são rachaduras nas residências, então rachaduras na diagonal, próximo a portas, próximo a janelas, de preferência que possam ser ali visualizadas e que você possa, por exemplo, fazer um risco dos dois lados da rachadura e acompanhar se esse risco está alinhado ou não. Então, o menor sinal de desalinhamento é porque há movimentação de solo. Outro ponto são barulhos anormais, Bate. Ouvir barulhos anormais significa que o solo está se movendo e que é um excelente sinal para eu sair imediatamente do local. Tá certo. Muito obrigado aí ao capitão, ao capitão que está no litoral norte de São Paulo nessa batalha e nos traz informações aqui em São Paulo. Nós precisamos aí da ajuda dos bombeiros, que já está com uma demanda muito grande no litoral e que Deus faça essa água cair só nas represas, porque na área povoada, na área habitada, nós já estamos sofrendo muito. Um grande abraço, capitão. Muito obrigado. Muito obrigado. Veja só as imagens aí do helicóptero, são vários socorristas dos bombeiros que vão aos poucos retirando as telhas, retirando os escombros, o entulho. E a cada movimentação nesse material precisa ser feita de maneira cirúrgica, de maneira muito cautelosa, de maneira muito cuidadosa, porque o deslocamento desse material, Percival de Souza, pode, se tiver alguém vivo ainda debaixo dos escombros, machucar definitivamente e provocar até a morte, né? Por isso mesmo, Marti, que as buscas, como nós estamos vendo aí por meio das imagens, os bombeiros concentram essas buscas exatamente onde as pessoas que moram ao lado ou nas proximidades dizem que sem ordem de idade, como informa o Corpo de Bombeiros, desapareceu. Então as buscas estão concentradas aí. As buscas estão aí. Eles estão procurando ver se há no local um sinal de vida e se não obtiverem essa informação, eles vão cavar. Vão cavar e dentro de um perímetro que já vai estar delimitado, prosseguir com as buscas baseado nas informações. Quer dizer, um senhor desapareceu aí e exatamente aí estão concentradas as buscas, Marti. As nossas cidades precisam de mais monitoramento, precisam dos alarmes que são fundamentais aí para preservar as vidas, né? E as autoridades precisam alertar com mais veemência, quando tem previsão, como a da semana passada, para a área muito afetada, como foi o caso do litoral norte. Vamos voltar para as enchentes, por favor. Alagamento por toda a parte em São Paulo. Fábio Linhares, você de casa também pode mandar o seu vídeo pelo WhatsApp. Você pode usar o WhatsApp do povo, manda a imagem. Se você conseguir gravar a cena aí da tua casa, da tua rua, com o celular deitado, com o celular no horizontal, isso facilita com o que nós mostremos aqui na televisão. Olha a força da inundação, ó. Olha a força da correnteza entre aquelas duas casas. Essa água, num determinado momento, que vai batendo tanto no concreto, tanto no concreto, que de uma hora para outra pode colocar tudo abaixo, Percival. Pode erruir tudo de uma vez só. Pois é, você vê esse lugar que nós estamos mostrando agora? Quer dizer, as águas correm com intensidade. É um córrego que está nos limites, chega a transbordar em alguns pontos. E um córrego sempre vai, caminha, vai avançando em direção a um rio, o bante. Então, se você for vítima, se houver alguém que seja tragado por essa enchente, empurrado, levado, ele vai ser encontrado só, às vezes, a quilômetros de distância. Então, essa área afetada, como nós estamos vendo, exige o bom sento das pessoas. Não saírem de casa, não se aventurarem caminhando exatamente por lugares que não sabem o que tem à sua frente. Pode ter um aboeiro aberto, pode ter um buraco, pode ter algum imprevisto. Enfim, é preciso saber, ter um bom senso, equilíbrio, manter a calma e preservar-se em lugar seguro, Bate. O problema é que essas pessoas que moram nessas áreas que estão completamente inundadas, Percival, como nesse caso aí de Ferraz de Vasconcelos, do lado esquerdo, olha a língua que se formou no meio de toda a vegetação. E várias áreas, assim como essa que está sendo mostrada agora, estão completamente em risco, estão completamente tomadas. E a chuva, por menor que seja, por mais fina que seja, pode colocar absolutamente tudo abaixo. Aí a pergunta que eu faço para você é, Perci, para onde correr nesse caso? Para onde mandar as pessoas nesse caso? Para qual abrigo? Quando procurar um abrigo efetivamente? É importante que o governo do Estado promova uma comunicação ainda mais firme para as pessoas, ainda mais incisiva. Nos Estados Unidos, quando há ameaça de temporal, ameaça de furacão, ameaça de tornado, a comunicação é muito crítica, muito específica e muito dura. Às vezes até parece que é para provocar pânico, mas muitas vezes é para provocar pânico na sociedade, dizendo que é uma chuva com proporções, com possibilidade de devastação. É uma chuva que pode provocar dezenas, centenas de mortos. Então é preciso que isso seja dito com muita força, com muito rigor, porque se a pessoa procura um local e não dá nada na chuva, melhor ainda. Graças a Deus ninguém se feriu. Mas numa dessas, e se desce? E se alguém se machucasse? E se eu for, eu acho que é um negócio que é um negócio que é um negócio que você acha que é um negócio 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 que é um negócio, que é um negócio que é